Oi pessoal do meu canal, eu sou a Rafa Anjos do canal Rafa Anjos e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vim trazer a tag respondendo com uma palavra. Terei que responder 8 perguntas sem usar sim ou não, com uma palavra só. Mas antes, se inscreve no meu canal, ativa o sininho pra sempre receber notificações dos meus vídeos. Deixe seu like e as minhas redes sociais vão aparecer aqui do lado se você quiser seguir. Vamos lá, roda a vinheta. Começando, pergunta 1. O que você tá vestindo? Roupa. Pergunta 2. Já se apaixonou? Muito. Tem piercing. 1. Banda preferida. Muitas. Signo. Libra. O que você não gosta em uma pessoa? Falsidade. Pergunta 7. Última música que você ouviu. Deslembro. Eu não lembro, gente. E não posso falar mais de uma palavra, né? Então, meu dicionário aí pra vocês. 1. Oitava e última pergunta. Comida preferida. Muitas também, mas vou colocar como lasanha. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, me dá sugestões de vídeo. E é isso aí. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.